Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Aqui você questiona, critica, sugere, pergunta e a gente leva sua mensagem até os parlamentares. Hoje a gente fala sobre a Comissão Nacional da Verdade, as políticas de segurança pública, a terceirização de profissionais, os incentivos para o desenvolvimento de comunidades indígenas e o número insuficiente de defensores públicos no Brasil. No Passeata Eletrônica, a gente conversa com o senador Dário Berger. O Alô Senado está no ar. No dia 27 de junho, estreou na TV Senado o documentário Em Busca da Verdade. A obra se baseia nas investigações de violações dos direitos humanos feitas pela Comissão Nacional da Verdade e foi lançada numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. O portal E-Cidadania, claro, estava aberto para os comentários dos internautas e uma das mensagens enviadas foi a da Ana Flávia Schmidt. Na opinião dela, muita gente desistiu de falar nas Comissões da Verdade de todo o Brasil. Isso porque de nada adiantaria fazer um relato se não houvesse provas ou registros documentais. A Ana Flávia lamenta essa exigência, já que muitos documentos foram destruídos ou furtados de residências invadidas durante a ditadura. Ela pergunta aos parlamentares como ficam essas histórias. A resposta fica por conta do senador João Capiberib. Olha, Ana Flávia, o problema é que a Comissão Nacional da Verdade, Justiça e Memória, ela não foi dotada do poder de investigar. De justiça, não lhe foi atribuído esse poder de justiça. Então, isso limitou muitíssimo a ação da Comissão da Verdade. O que nós precisamos para poder fazer, para poder esclarecer o que você está nos perguntando, é rever a lei de amnistia e, de fato, investigar e judicializar aqueles que cometeram crime contra a humanidade, crime de tortura, de desaparecimento de cadáver, porque esses crimes, eles atravessaram o tempo. Se na ditadura, quem torturou, quem assassinou, quem ocultou o cadáver, não foi punido, isso continuou a ser feito até hoje. Então, você lembra do caso do Amarildo, aquele pedreiro, auxiliar de pedreiro, que num domingo, junto com a sua família, foi preso na sua casa, no Morro da Rocinha, que tem mais de 100 mil habitantes, e poucas horas depois estava desaparecido. A mesma coisa aconteceu com o deputado Rubens Paiva, em fevereiro de 1971. Seu corpo desapareceu até hoje. Então, a prática da tortura, do desaparecimento de cadáver, continua no Brasil. E, para que a gente possa acabar com isso, nós temos que rever a lei de amnistia, investigar os torturadores e puni-los. Você já ouviu falar no povo Amondaua? Essa comunidade indígena vive na região norte e fez contato com o Alocenado pelo WhatsApp. O Tambura Amondaua escreveu pedindo incentivos para pequenas indústrias indígenas. Ele conta que o povo Amondaua tem uma casa de farinha com bons resultados nas vendas e gostaria de ampliar esse negócio. O Alocenado levou essa mensagem ao senador Teomário Mota. Então, Tambura, deixa eu te falar. Recentemente, a presidenta lançou um programa nesse setor de agricultura aí, para a agricultura familiar. E aí as comunidades indígenas são contempladas. O Pronaf pode financiar essas pequenas indústrias dentro das comunidades. Pode procurar as instituições financeiras da sua localidade aí, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ou um banco federal que esteja com esse tipo de financiamento. Então, hoje, há muitas linhas de crédito do governo federal exatamente para a agricultura familiar. E as comunidades indígenas se encaixam perfeitamente nessa agricultura familiar. A CPI do Senado, que investiga o assassinato de jovens, promoveu uma audiência interativa com especialistas sobre segurança pública. E quem participou pelo portal E-Cidadania foi o Laíri Trajano Silva. Ele acredita que a segurança vai melhorar quando as polícias forem estruturadas e desburocratizadas. Isso tiraria os policiais dos trabalhos administrativos e faria deles profissionais mais qualificados. O Laíri também acha importante investir na transparência das ações policiais. Ele pergunta, por que não se faz isso no Brasil? Quem responde a pergunta do Laíri é a presidente da CPI do assassinato de jovens, senadora Lidze da Mata. Olha, eu acho que realmente essas são ações indispensáveis se nós queremos mudar a política de segurança pública do nosso país e transformar a polícia em uma polícia mais cidadã. Como pode haver justiça no Brasil se o cidadão pobre não tem acesso a defensores? Quem fez essa pergunta foi José Maria Eulálio pelo portal E-Cidadania. De acordo com José Maria, a defensoria pública não tem profissionais suficientes para atender a população brasileira. Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado. José Maria, procede a sua queixa. Lógico que nós já estamos avançando. Todos os estados hoje já têm a defensoria pública. Isso foi uma luta muito grande que iniciou-se na Câmara dos Deputados e depois foi consolidada aqui no Senado Federal. A quantidade, o número de defensores realmente não tem o número suficiente, mas iniciamos o processo. Nós temos uma carência também em outras áreas, na educação, na saúde, na justiça, na defensoria pública. O importante é nós, José Maria, é nós mudarmos o conceito da política. A política tem que ser feita amanhã com alguém que tenha independência de poder priorizar, saber cortar ministérios, saber cortar comissionados e saber priorizar essas áreas de atendimento à sociedade. Aí sim, eu acredito que nós vamos poder atender, não só o senhor, mas também em tantas outras áreas que estão hoje penando a falta de profissionais para poder dar atenção à sociedade brasileira. As manifestações virtuais no Twitter e no Facebook costumam influenciar as decisões do senador Dário Berger. Como ele se relaciona com seus seguidores nessas redes sociais? É isso que o Passe Ato Eletrônica mostra para você agora. Recebo muitas sugestões, tenho uma equipe até para atender essas questões relacionadas a Facebook, Twitter. Realmente, hoje, acho que isso é uma alavanca importante de interação com os representantes da sociedade. Inclusive, recebo muitas sugestões, algumas críticas. Algumas pessoas são mais agressivas, outras menos agressivas, porque a vida da gente é guiada pela necessidade de tomar decisões. Nem sempre, ou quase nunca, as decisões agradam a todos. E por isso que essa interação é importante, porque ela chega a balizar, vamos dizer assim, o encaminhamento que a gente está dando. E a gente percebe nitidamente, no dia seguinte, se a decisão que a gente tomou com relação a alguma matéria repercutiu positivamente ou negativamente na sociedade. Por que não investir mais em concursos públicos ao invés de terceirizar profissionais? Seria porque os trabalhadores concursados têm seus direitos mais protegidos contra os abusos cometidos pelos empregadores? Quem mandou essa pergunta para a gente foi a Mira Machado pelo portal E-Cidadania, durante uma audiência interativa sobre lei áurea, terceirização e combate ao trabalho escravo. E quem responde é o senador Paulo Paim. Mira, você tem toda a razão. Só que o concurso público já diz, é na área pública. Na área privada, compete a cada empreendedor, empregador, contratar as pessoas que ele entenda mais capacitados para aquela função. Por isso que são dois caminhos. O do concurso público para atividade no serviço na área pública. E na área privada, eu defendo a tese de que todos deveriam ser contratados, como manda a Constituição, pela CLT e não terceirizados. No serviço público, também entendo que não deveria terceirizar e todos deveriam ser contratados ou por concurso ou pela CLT. A terceirização não interessa a ninguém. Eu sou um adepto, concordo com você, que principalmente na área pública deveriam ser contratados mediante concurso público, claro, cada um na sua função. Então, conte comigo no sentido de que a terceirização não prevaleça. Eu estou viajando o país todo, já fui a nove estados, vou chegar aos 27. E está sendo a Assembleia Legislativa de cada capital ou de cada estado, demonstrando que a atividade fim não pode terceirizar. E o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. Mas, para os próximos programas, não deixe de dar a sua contribuição. Para mandar a sua mensagem pelas redes sociais, acesse twitter.com.br.alosenado ou facebook.com.br.alosenadofederal. Pelo WhatsApp, o número é o 619-9966-1616. Por telefone, ligue para o 0800-612211. E para enviar uma mensagem escrita, acesse senado.leg.br.tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá! Legenda Adriana Zanotto